Napoleão Bonaparte foi um grande estrategista militar com exércitos bem treinados e experientes. No auge de suas conquistas, ele decidiu invadir a Rússia em 1812, porém neste mesmo ano retirou-se derrotado. Suas forças, que no início contavam com 600 mil soldados, ao término da vergonhosa campanha, foram reduzidas somente a 10 mil soldados. As especulações para a tamanha derrota são atribuídas a dois fatores principais, o inverno rigoroso e os botões do uniforme dos soldados. Sim, aos botões das roupas que eles usavam. Como isso é possível? No livro Os Botões de Napoleão, os autores defendem que devido aos botões dos uniformes do exército de Napoleão serem feitos de metal estanho, eles se transformaram em pó, pois em baixas temperaturas este metal se esfacela e é reduzido a fragmentos facilmente. Assim, no meio do frio extremo, os soldados não conseguiam fechar seus casacos ou calças. Desta forma, percebemos que pequenos detalhes podem ter um grande impacto. Este foi o tema de uma das parábolas contadas por Cristo em Marcos capítulo 4. A partir do verso 30 encontramos a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus e pode ser encontrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas na Bíblia Sagrada. Na época em que ela foi contada, a mostarda era uma planta comum na região da Judéia. As pessoas teriam entendido facilmente a referência em uma semente pequena que cresce em uma planta grande e frondosa. O objetivo principal da parábola do grão de mostarda era mostrar para os seguidores de Cristo que o começo humilde e pequeno do Reino dos Céus na Terra futuramente teria um impacto grandioso. Tente imaginar o que era o cristianismo enquanto Jesus contava esta parábola. Comparado com a população do Império Romano da época, ou até mesmo com apenas o número de pessoas que vivem na Palestina, aos olhos humanos o Reino dos Céus parecia insignificante. Os seguidores de Cristo eram um grupo de pessoas rudes, pescadores ou trabalhadores que ocupavam cargos sem expressão alguma. Eram galileus, quase um sinônimo de caipiras da época, pessoas sem muito prestígio. Esses seguidores acompanhavam um carpinteiro desprezado e rejeitado entre os homens. Diante dessas características, essa parábola de Jesus foi mais do que uma resposta. Foi uma maravilhosa profecia para trazer alento. É como se Jesus estivesse dizendo Calma, esse começo que parece insignificante, trará frutos grandiosos. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Peace.